A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, e aí. Você está no meu pai. Eu não sei. Como é que você fala? Como é que você fala? Como é que você fala? Você é o que você sabe? Como você disse, como é que você fala? Como é que você fala? Não, não... Não, não, não. E aí E aí O que você querаковeteria? Por que aquelante? Sim O que você quer denkle E? Olha aí Alô, você quer жить? Não é tudo, fofin intertwina Mano. Eu mesmo agora vi皆 fora te проверer Não. Não, 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 não. Não, não, não é Ricardo, eu não disse, eu não disse, não disse, não disse, eu nunca disse. Por que você lembrou? Por isso é uma pessoa que é uma pessoa que não saia? Essa pessoa com uma mulher, por quantos três dólares por του. Por que ela diz mais menos, era uma pessoa que era uma pessoa que não saia. Eu não respondi de ela mesmo, então essa pessoa não saia. Ele deu certo? Ele deu para ter favas manujas? Foi uma pessoa que foi? Lá eu já falou isso que, é uma pessoa que falou muito dosal. Não, 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 não. Que isso, não é assim. Todos meus papar assaportes husri. Todos estamos fazendo o mesmo. Destei, ele não é. Obrigado, meus amigos. Obrigado, meus amores. Destei o que chegamos. Obrigado, meus amores. Todos os países estão me desenhando. Não sei o que aconteceu. Então, eu quero dar uma coisa. Eu amo a você, irmão. Eu não sei nada. Nós não sabemos que nós somos r没 prazer para nós. Eu lembro, a gente não sabe que eu amamos. um Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.